E pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e qualquer dúvida, coloque no comentário que eu terei o prazer em responder vocês, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora do Ateliê Lute e hoje eu vou compartilhar com vocês a confecção de um convite do tema safari. Vou utilizar a plataforma Canva de forma online, lembrando que você pode usar em dispositivos móveis. Eu estou logada na minha conta com o meu e-mail, se você não tiver um cadastro, você consegue fazer de forma simples, utilizando o seu e-mail e o acesso na plataforma. Eu vou começar aqui configurando um papel A4, então eu vou criar um design e vou buscar aqui a opção A4. A4. Eu posso personalizar outros tamanhos, porém eu vou trabalhar no tamanho A4, pra eu configurar esse convite pra impressão. Eu criei o documento em branco, então eu vou selecionar a opção Uploads. Onde eu já trouxe pra esse ambiente virtual, alguns elementos do tema safari. Eu vou começar aqui com a imagem de fundo que eu criei, que é uma moldura cheia de folhas. Essa moldura pessoal eu criei aqui mesmo no Canva. E foi da seguinte forma. Eu criei um elemento retangular. O convite que eu vou fazer ele é 10 por 15. Então eu criei essa medida, tamanho 10 por 15. Eu selecionei essa forma, deixei sem o preenchimento. E deixei uma borda contínua, com a cor preta. A borda ficou um pouco grossa, eu vou deixar um pouquinho mais fina. Aqui na espessura da linha. Vou deixar a número 1. Pra gente conseguir visualizar. Ao redor dessa forma eu criei a minha moldura. Então eu selecionei através do Upload. Os elementos que eu gostaria de usar nessa moldura. Que são as folhas. Então eu trouxe uma a uma. Sobre essa página. Posicionei. Rotacionei. E deixei do tamanho desejado. Eu vou pegar algumas aqui. Só pra exemplificar pra vocês. Então eu fiz o posicionamento de todas as folhinhas. Fazendo algumas aqui. Pra poder criar essa borda. Como eu tô usando a versão free. Eu não tenho muitas opções pra cortar essa sobra de folhas que ficaram aqui. Que passaram dessa minha moldura. Esse meu retângulo. Então eu vou utilizar em elementos. Uma outra forma. Só tá aqui verde. Certo? Eu vou alterar a cor dela pra branco. Dessa forma eu vou esconder essa sobra de folhas. Foi dessa forma que eu criei. Essa é uma maneira de fazer pessoal. Lembrando que eu clico nessa página do fundo. Eu tenho as opções de cores dessa página. Vou deixar ela aqui. Verdinha. Eu só consigo camuflar essas folhas. Eu não consigo cortar elas. Então eu uso a minha página em branco. Junto com esse retângulo em branco. Pra poder esconder essa sobra. Foi dessa forma que eu criei. Aquela moldurinha. Que eu vou tirar essa cópia pra cá. Vou girar ela. Vou posicionar do outro lado. Da mesma forma que eu vou fazer desse lado. E me cobrir essa sobra. Eu faço do outro lado. Foi assim que eu fui dando formato. Pra aquela moldurinha. Certo? Eu fiz essa moldura aqui no canvas. E transformei num PNG. Pra trazer ela aqui de volta. E eu consegui montar com vocês. Sem ter que fazer novamente esse fundo. E eu já consegui montar com vocês o convite. Certo? Então eu vou trazer essa moldurinha pra cá. Pra minha página. Vou selecionar ela. E vou bloquear. Como eu vou trazer outros elementos aqui em cima. Eu não quero que ele fique arrastando. Esse fundo fique se movendo. Conforme eu vou trazendo os elementos. Posicionou a moldura. Vou pro texto. Pessoal. Vou clicar na opção texto. Vou inserir um texto. De qualquer tamanho. Depois eu vou configurar. E vou inserir o texto do meu convite. Então pessoal. Eu digitei aqui o meu texto. Separei um trecho dele. Pra colocar mais acima. E o restante mais abaixo. Vou configurar essa letra. Vou escolher o estilo da fonte. Do texto do convite. Eu vou colocar essa fonte. A cor que eu vou escolher pro texto. Será verde. Vou clicar na cor do texto. Vou escolher um tom de verde. Em uploads. Eu vou escolher a opção. Plaquinha de madeira. Vou diminuir aqui. Vou trazer também folhinhas. Essas folhinhas estão agrupadas. Com uma imagem nesse formato. Com as folhinhas juntas. Então vou diminuir. Vou colocar aqui na beiradinha da minha placa. Vou fazer uma cópia. Vou pôr lá. E vou trazer pra esse lado. Só que de maneira invertida. Vou inverter horizontalmente. E vou trazer do outro lado aqui. Posicionar. A plaquinha de madeira. Eu vou posicionar. Vou trazer para frente. E vai ficar dessa forma. E eu vou agrupar. Vou ajustar aqui a distância. E vou agrupar. Esses três elementos. A folhinha. A placa de madeira. E mais a folhinha. Agrupar. Então já tenho a plaquinha. Onde eu vou colocar o nome das crianças. Eu vou vir com o texto novamente. E vou inserir o nome. Vou escolher um estilo de fonte. Para os nomes eu vou utilizar essa fonte. E vou deixar a cor desse texto marrom. Vou escolher aqui nas opções de cores. O marrom um pouco mais escuro. Dessa forma. Eu vou separar a letra E. Desse texto. Vou deixar o E separado. Eu vou colocar ele aqui viradinho. E um pouco menor que o outro nome. Os outros dois nomes. Dessa forma. E vou agrupar. Vou selecionar. O nome Gabriel e Gael. Com a letra E. E vou agrupar. Vai ficar dessa forma. Vou inserir novamente um texto. E vou escrever uma linha. O estilo dessa letra. Eu vou escolher essa fonte. Mas a escrita será. O início. Vai ficar dessa forma. E eu vou escolher a cor branca. Para esse texto de um aninho. Vou selecionar o nome das crianças. E vou adicionar um efeito. Seleciono o nome. E clico na opção efeitos. Eu vou fazer um sombreado. Nesse sombreado. Eu não quero transparência. Vou deixar de marrom para branco. E vou configurar aqui a distância. Para 10. E a direção. Para 0. Vai ficar mais embaixo. Um pãozinho branco. Uma bordinha branca bem suave. E vai ficar desse jeito. Vou selecionar a plaquinha com os outros elementos. E o texto. E vou agrupar. Eu tenho direito a agrupar. Vou agrupar. E vou arrumar esse texto. Agora eu vou trazer aqui. Vou trazer para a minha página também. Os animaizinhos. Clico em upload. Seleciono a imagem. E vou diminuir. Vou diminuir um pouco. Deixar na altura do volante. Vou cortar nessa altura do volante. Aqui em uploads. Eu também trouxe uma coroinha. Vou colocar essa coroinha. Meu Deus. Vou selecionar. E agrupar. Para que não saia do lugar. A coroinha do leão. Agora eu vou inserir novamente o texto. E colocar o dia, o local e a hora. Esse texto. Deixa eu alterar a fonte. E vou escolher o mesmo que eu usei no texto do convite. A cor será marrom. Então, será o dia, o local e o horário. Será sábado, o dia 13. Vou deixar bem destacado a data. Tem já. Vou adicionar o local. Desse local, pessoal, vou diminuir um pouco o espaçamento entre as linhas, espaçamento entre as letras e linhas, vou diminuir um pouquinho. E o horário das 16 horas. Agora vou posicionar e alinhar os alimentos. Na palavra sábado, local e horário, vou deixar negrito para que fique mais destacado. Seleciono o texto e clico na opção negrito. A gosto, mesma coisa e horas também. Eu vou diminuir só um pouco esse texto. Entre essas informações, eu vou inserir uma linha. Então, eu clico em elementos, linha e vou escolher a tracejar. Vou virar a posição dela. Vou deixar ela em pé, na vertical entre os textos. Com a linha selecionada, vou clicar na opção de linha e diminuir um pouco a espessura para que ela fique mais fininha. Número 3. Vou fazer uma cópia dessa linha. Vou trazer essa outra cópia do outro lado. Vou diminuir um pouco a palavra agosto para 20 e horas também, tamanho 20. E vai ficar dessa forma o nosso convite, pessoal. Para que eu salve esse arquivo, essa arte, eu escolho a opção compartilhar, onde vai abrir algumas opções. Eu vou clicar na opção baixar e vou determinar qual é o formato que eu quero. Se é jpeg, se é png para transformar em imagens ou pdf para impressão. Eu vou configurar o tamanho do meu convite e vou preparar um pdf para impressão. Onde eu vou distribuir a quantidade de quatro convites por folha. Pessoal, eu vou gerar um pdf dessa imagem sem o nominho e sem essas informações do horário e do dia com o mês e do local. Para que vocês possam editar da forma que preferirem. Eu vou disponibilizar o link na descrição. Para vocês baixarem o pdf com essa arte, tudo bem? E assim ficou o nosso convite digital. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e compartilha. Nos próximos episódios, vamos continuar trabalhando com o tema safari. e vamos animar esse convite para que possamos gerar um convite para ser enviado através do celular. Então é isso pessoal, valeu, tchau tchau.